É isso aí pessoal, fantástico de volta para mais um vídeo aqui de trade, né, FIFA 20 Ultimate Team, vamos lá, pessoal, ó, então deu certo, né, vocês viram aquele, aquele Ian, né, aquele doidinho aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, Ian Espaço Jolin, esse daqui, tá, ainda tá valendo, por isso que eu tô repetindo aqui, tá mais ou menos 2,96, deixa eu ver, 2,700, opa, tem um 2,700, olha, mano, 2,700, deixa eu dar uma olhada aqui, neste momento, quanto que ele tá valendo aqui, 2,900, tem ou não? Ó, 2,900 seria o preço dele, lances, ó, tem um lance legal aqui, hein, olha, já deram um lance ali, 1,800, vou tentar, vou tentar vencer, ó, tem vários, tem vários lances legais aqui, o Sniper aqui, ó, 2,900, o 2,700 já vazou, mas dá pra encontrar muito barato aqui, esse é um dos itens muito bons aqui, tem uma listinha nova pra agora, dá pra vocês fazerem muito aqui, vou mostrar o resultado de ontem, ah, na verdade, o vídeo anterior, né, ó, Morales pra Sniper, isso agora, no momento, tá, comprando e já vendendo, lógico, saindo bem barato, não sei o horário que vocês vão, vão assistir o vídeo e tal, aí, vão ter sempre que filtrar lá, vamos dar uma olhada agora no Morales, então, já que nós já passamos por ele, só pra, aqui já é no Sniper, tá, ó, Morales, é, vamos lá, ali, ó, vamos lá, vai, Morales, ok, vamos colocar aqui mesmo, pronto, José Morales, José Morales, 2,900, oi, 2,800, ele sempre baixa um pouquinho, ó, 2,600, tá, 2,900 venderia, porque, ó, 55 menos 3,800, beleza, sem problemas, vamos filtrar um pouquinho, só pra vocês verem aqui como faz, sempre comprando barato, hein, pessoal, comprando barato, 3,600 é uma boa, não, eu pego mais barato, abaixo de 3,00 ali, eu sei que sai, sai 2,500, 2,500 tá saindo demais, 2,500, 2,600 ali, comprar, até 2,800 tá saindo muito ali, eu compraria, tá, e já venderia, 2,800, 2,700, ó, hum, quase, mano, 2,500, não vou pegar, logicamente, vender, ó, 2,900, acabei de falar, vai ser, ó, já deu, tá, então, muito, saindo 2,800, 2,900, até uns 2,900 eu tô pegando ali, já posso colocar pra vender, vamos ver se vende, eu não vou colocar agora, porque eu vou, é, zerar a nossa lista lá de vendidos, pra vocês verem vendendo aqui, pra vocês verem que tá dando certo, tá, isso já tá empando, comprou, opa, 2,900, 1,500, comprou, já vendeu, legal, 8,2, pessoal, não tá dando nada, mas tá valendo alguma coisa aqui, 3,900 já vendi, Gomes, 1,300, isso aqui é um filtro, tá, que a gente faz, posso até mostrar pra vocês aqui, eu devo ter algo aqui interessante, nesse Gomes aqui, ó, Gomes tá interessante pra comprar, não só ele, tá, é um filtro do Liverpool, livro, hum, na verdade é um filtro, lá da, da, é, Liga 1, né, Liga 1, é, do inglês 1, vai, inglês 1, vai, Premier League, ok, aqui é Premier League, ok, então, vamos tentar pegar aqui, ó, no Liverpool, 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 aqui a gente deu uma pausa, logicamente, 1,200, seria o target, 1,200, opa, pegamos o Gomes ali, 950, já foi, nem viu a mensagem, já compramos, tá, e já colocamos pra vender, e ele já vendeu, legal, show de bola, a gente vai fazer esse filtro aqui, com calma, pra vocês, tá, eu sempre começo o vídeo, olha, eu quero esse vídeo dar aqui, no máximo, 7 minutos, eu juro que eu falo isso, tá, mas não tem como, eu tenho uma lista aqui, eu não gosto de mostrar 1, 2, 3 itens, pra, eu não, eu não quero, eu não quero angariar só likes, nem inscritos, nem, é, views de vocês, eu quero ajudar, tá, esse vídeo é mais pra ajudar mesmo, esses vídeos, né, é, se vocês puderem, logicamente, dar like, assistirem, compartilhar, ok, mas é isso de coração, tá, é, eu não vou vir, ah, vou mostrar 4 itens aqui, e depois eu gravo, deixa gravado mais 2 vídeos, pra sair a tarde, ou sair amanhã, não, já não vale, já não vale mais nada, então tem que ser no momento, tá, então aqui eu vou fazer uma lista, quem quiser, que tem paciência de lucrar, ou de assistir, vai assistir, tá, quem tiver atenção, com certeza, vai conseguir, interesse, na verdade, né, vai assistir, vocês sabem que tá fazendo isso aqui, gratuitamente, 100% gratuito, tá, a gente não cobra nada, mas a gente gostaria só, que vocês dessem um like, só isso, só like, 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 beleza, e assistissem aí, com certeza, vocês vão conseguir fazer muitas e muitas coisas, com vários desses itens que eu vou mostrar aqui, neste vídeo, fantástico, então vamos seguindo aqui, ó, Jardel, um dos nossos, que nós vamos mostrar agora, nessa lista, ok, esse é outro também, que a gente vai mostrar, só que vídeo de ontem, tá, esse nós vamos mostrar agora, muito bom, Danilo, esse agora também, show de bola, só pra vocês verem que tá vendendo, então, ó, vocês vão ficar de olho, tudo isso daqui a gente vai mostrar agora, ó, tá, esse vídeo de ontem, tá, esse da agora, ganhando sempre no lance, 350, 400, vendendo por mil, fácil, esse aqui de ontem, esse aqui, esse aqui eu nem mostrei, né, mostrei lá na comunidade, lá, então, ó, esse aqui, ó, de ontem, tá, também, ó, de ontem, de ontem, show de bola, esse aqui, comunidade, grupo, ontem, legal, show de bola, já vendeu todos, aqui de ontem, tá, aqui, ó, lembra que eu mostrei agora, pouco, já tá vendendo também, mostrou em ontem, de ontem também, quem fez, tá valendo, tá valendo também, show de bola, tudo de ontem, tá, ontem, 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 de hoje, show de bola, vem sendo um lance até 800 aqui, já vendendo, que mais, a tuca a gente já passou, o marinho, tá, esse daqui sempre tá muito bom, na nossa plataforma tá vendendo muito aqui, ó, de 8,500 pra mais, tá, 8,500 mais eu coloco, ok, papo básico, aqui, ó, sempre vendendo, tá, lógico, não tem um preço específico pra esse item, tá, nesse momento tá 1300, 1200, tá, geralmente ele chega aqui, a noite, fica praticamente escassa, vamos colocar assim, tem uns 5, 4 ali, mas tudo acima de 3, 2, opa, encontrou um lance de 150, eu daria, aonde a gente fez aqui, ó, vocês podem ver, conferir, isso tá na descrição, vídeo de ontem, dá uma conferida, quem não viu, tá, e o verdugo sempre vendendo, a gente nem tem muito o que falar do verdugo, a gente vende sempre, opa, já zeramos, legal, hein, legal, então, olha só, vamos já lançar aquele doidinho lá, que a gente venceu, vamos lá, só pra vocês terem aqui uma, uma ideia, né, de se tá vendendo ou não, tá saindo bem, tá, vou colocar aqui, ó, 2,900, vamos colocar uma hora, tá, sempre, 3,700, vamos ver se a gente consegue já vender nesse vídeo, né, vamos lá, então, ó, então, se quiserem anotar já, tem uma listinha bem interessante agora aqui, pra gente tentar ganhar algumas coisas, esse daqui é um deles pra Sniper, tá, agora, vamos tentar aqui, ó, pegar essa daqui, ó, show de bola, é, deixa eu colocar, o Austin também tá bom, viu, pessoal, ainda está, hein, o Austin, ó, esse daqui, ó, muito bom, ele tava aqui, mais ou menos, 3.2900, deixa eu ver aqui, 2.800, 2.900, olha só, 2.900, ó, ó, só tem, ó, 2.900, tá nos 50 minutos ali, ó, tabelaram, tá, é isso mesmo, e aí tem lances, vamos ver os lances, vamos ver, ó, 2.400 não pegaria, pegaria, né, pegaria, ó, 2.400 não pegaria, então, por aqui, você já vê que tá saindo bem o lance lá em cima, 2.400, então, é um item que vale a pena, sim, vocês investirem aqui, em termos de investimento, não, vocês comprarem e já vender, tentar Sniper aqui o mais barato, né, ou tentar vencer no lance, dá pra vencer, vocês viram no vídeo de ontem, ainda tá valendo muito a pena fazer com esse item aqui, tá saindo demais, vamos inovar aqui a nossa lista, então, MAKS, MAKS, já achou, ó, aqui, ó, esse daqui mesmo, tá, é o primeirão, legal, quanto que ele tá valendo mais ou menos, ele tava 1.400, deixa eu ver se desvalorizou, ó, ele deu uma desvalorizada, ó, tá, ih, agora já caiu, hein, deixa eu pegar esse daqui, vamos ver aqui, 800, opa, já vendeu alguma coisa, já vê lá, ó, esse daqui já desvalorizou um pouco, tá, eu vou dar uma segurada nele, eu comprei uma de 750, eu vou dar uma segurada, na verdade, eu até já posso até lançar ele aqui, ó, vou colocar 6 horas, lançar aqui, isso eu tô fazendo, tá, pessoal, não precisam, é, não precisa pegar esse por enquanto, tá, quando for o item, é, top, eu falo que esse daqui é asterisco, tá, ó, já vendeu aquele lá, ó, aí, ó, vendeu um emblema, esse aqui, 5.000 coins, cara, sempre 5.000 coins, encontra por 2, 3, pegou, já vende, tá, na nossa plataforma sempre tá vendendo, legal, já subimos mais 2, 3.000 coins ali, gratuitamente, bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, esse é um que eu tô de olho, tá, mas, ó, item muito bom aqui, ele tava bem caro esse aqui, ó, deixa eu ainda, deixa eu ver se ele ainda tá valendo a pena, esse Lorenzo Dickmann, ó, vou já lançar lá nos 6,800, ó, tem, vamos ver, 6, ó, 6, eita, ó, 5.700 é o mais barato aqui, neste momento, ele chega a ser o mais barato, 7.000, ó, bom, eu vou dar esse lance aqui só pra ver se estão tirando, tá, se tirarem é porque tá valendo, tá, então já dei aqui 2.000, deixa eu ver se tem mais aqui, não tem, né, ó, 2.000 odeio, se ganhar eu vendo por 4.500 por ali, vamos ver se a gente consegue ganhar aquele lance lá, tá, se tirarem é porque tá valendo, beleza, ó, um que tá bom aqui também, vocês podem tentar arriscar esse Pedro, vamos dar uma olhada aqui, ó, Pedro, ó, Mendes, esse topzera, tá, encontra-se muito barato aí, deixa eu ver, 1.400, ele tava 1.400, já não tá, beleza, 1.500, ó, 1.600, ó, 1.600, ó, 1.600, ó, 1.600 tá aqui nos 59, 1.600 agora, tá, deixa eu dar uma olhada, 1.700, ó, 1.600 pra vender, 1.600, mostro pra vocês aqui que a gente conseguiu já pegar, ah, um pouquinho mais atrás aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, isso aqui a gente tá gravando a noite, tá, só pra vocês terem uma ideia, mas ainda tá valendo, pode ficar tranquilo que tá valendo aí, é uma lista grande, beleza, e vale a pena vocês arriscarem aí, ó, Pedro Mendes, pode ver aqui, ó, vamos dar uma pesquisada nele, 1.200 seria o target, opa, 800, já pegamos, tá, então dá pra pegar barato, pode ver que neste momento já está 1.600 vende, ó, 1.600, se ficar, consegue pegar até mais barato, tá, se ficar aí tentando sniper aqui, consegue pegar um pouquinho mais barato, lances tem, tem, ó, você viu, ó, aquele lance, ó, é um lance legal, vou dar, vou dar esse lance aqui, tem mais algum, ó, já vendeu alguma coisa ali, ó, vamos ver aqui, vídeo saindo 7 horas da manhã, pessoal, quem pegar primeiro já tenta fazer, tá, ainda tá valendo, valendo muito a pena fazer com todos esses itens que eu vou mostrar aqui, ok, tente vocês fazerem aí, ó lá, ó, vamos ver aqui, ó, eu tenho lá pra vender, hein, vou colocar pra ver, ó, já vendeu mais alguma coisa, hein, ó, já vendeu, ó, vamos pegar aqui, ó, Pedro Mendes, é ele mesmo, tá, 1.700, vamos colocar 1.600, 6 horas, vamos ver se ele consegue vender, já comprando por 800, vamos ver o que que vendeu aqui, vamos lá, é ele mesmo, Morales, tá, já vendeu, show de bola, já vendeu, show de bola, então, vamos ver aqui, ó, é, qual que é o próximo que a gente pode pegar aqui pra mostrar pra vocês, esse daqui, é, já é um asterisco nesse aqui, hein, esse daqui vale muito a pena, hein, ó, eita danado, esse aqui, ó, tava mais ou menos aqui, neste momento, hum, vamos ver aqui, 2.300, 2.300, ó, estudo de mercado próprio nosso, tá, vamos ver se desvalorizou, 2.300, ó, a noite sempre muito bom pegar, pode ver que de manhã vocês vão conseguir também, ó, 2.000 coins agora, eita danada, já pensou se eu vence esse lance aqui, mano, ó, mais um aqui, ó, opa, ó, mais um lance aqui, ó, que mais, tem mais lance ou não, ó, 2.000 agora, tá, venderia em 1.900, dá pra pegar barato, tá, vocês podem ter certeza aqui que dá pra vocês fazerem boas coins aqui, tá, ó, vamos lá, vamos tentar sniper um aqui agora, é que se eu ficar aqui snipando aqui, eu não consigo passar minha lista grande aqui, hein, pessoal, tem mais de 20 itens, tá, então, eu acho que vale a pena vocês tentarem aí, vocês vão ver que vai dar muito certo aqui, logicamente, estamos na nossa plataforma hoje, Xbox One, tenta verificar como que tá na sua plataforma aí, tá, falar nisso, ó, Gonza, opa, Gonza, les, vamos colocar aqui, ó, com Z no final, tá, Gonzalo, opa, Gonzales, e aí P, coloca P, 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 pronto, é, esse primeiro, Leandro Gonzales, Pires, quanto que ele tá valendo mais ou menos, esse daqui tava 1.600, vou ver 1.500 aqui nele, não, deixa eu ver aqui, 1.600, olha, 1.600, opa, só tem um, vamos ver lança, ó, 1.200, vamos ver se a gente vem isso ou não, ó, os lances lá em cima, hein, então, acho que vale muito a pena vocês tentarem aí, ó, tá mexendo as coins, ó, tem muito lança, hein, muito lança, e vocês podem, ó, ó, hum, acabou de cair mais um aqui de 1.600, hein, é o preço, é o preço nesse momento, tá, vamos lá, mais um aqui, vamos tentar pegar mais um aqui, opa, vamos ver se hoje sim faz um, tem um vídeo mais à tarde aí, hein, vamos ver, vamos ver, hein, pessoal, dá like, hein, vamos dar aquele like maroto, vou tentar passar todos os itens nesse vídeo mesmo pra ser postado aí o quanto antes pra vocês, tá, vai ao ar 7 horas da manhã, com certeza quem pegar primeiro lucrou, hein, quem pegar primeiro lucrou, vamos lá, vamos lá, opa, vamos ver aqui que a gente já venceu, ó, tiraram, eita, tiraram os lances, hein, que vendeu, vendeu o doido lá, né, tá, por enquanto esse aí tão tirando nossos lances, bom, vamos ver se tiraram pelo menos aquele lance lá, eu venci alguns, tá, vou passar por todos esses aqui, calma, não tenha pressa, calma que a gente vai passar por todos eles ali, deixa, ah, olha, perdi, ó, vamos ver esse aqui, ai, olha, mano do céu, dois mil, deixa eu ver esse aqui, é, mil e duzentos, não vou dar, esse aqui que tá mil e seiscentos, tá muito próximo ali, ó, o Pedro ali, ó, vamos tentar, vamos tentar nele aqui, ó, tem mais um aqui, e um minuto, difícil acompanhar, hein, porra, ó, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, ah, dona, vamos aqui, ó, vamos acompanhar esse daqui, ó, eu tô querendo saber se o preço dele mesmo é isso, hein, ó, acima dos cinco e, acima dos cinco setecentos ali, ó, aquele lá que eu falei, deixa eu ver quanto ele tá agora, deixa eu ver, mil e quinhentos, mil e quinhentos, ó, tabelada, ó, mil e quinhentos o mínimo ali, hein, tá bom, hein, tá bom, vamos ficar de olho, ó, perdi esse aqui por dois, ó, compraram, hein, compraram por dois, dois, ó, mil e seiscentos, olha, mil e duzentos, já anotem esse aqui se quiserem, tá, tá muito bom, ó, vou dar estância aqui, hein, vou dar estância, hein, já passar por eles aí, por ele aí, mas, ó, Luiz Rodrigues, Luiz Rodrigues, muito bom, hein, olha, os caras tão tirando esse aqui, mano, sempre vão no time também, tá, no time, na liga, também tô de olho nesse aqui, ó, acabei perdendo por quatrocentos, ó, tenho mais um lance de cento e cinquenta, eu tô dando porque ele tá bem caro, ó, saiu agora praticamente esse aqui, ó, eu tô vendo, ó, acima de dois e quinhentos ali, né, sem problema, de luna, de luna, só que se a gente for analisar aqui, ó, eu ganhei um por cento e cinquenta, tá vendo, ó, então já dei mais um de cento e cinquenta, ó, dois e quinhentos, tal, vou tentar lançar ele aqui só pra gente ver como que ele se comporta no mercado ali, vamos ver se já compram, né, deixa eu ver aqui, ó, vai, vamos colocar mil e setecentos cento nele ali, ó, vamos ver se a gente consegue já ver isso daí, legal, bom, vamos passar pro próximo aqui, ó, esse daqui, mil e seiscentos, né, ó, saiu um de mil e quatrocentos, vamos ver se vende ou não, vamos pegar aqui, mil e quatrocentos, tal, mil e quinhentos, mil e quinhentos, ó, se eu lançar mil e seiscentos, beleza, tá no lucro, lucrinho, hein, o ideal é um pouco mais, e vou até ver aqui, ó, opa, 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 cancela aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, é, vamos ver mil e setecentos ele aqui só pra ver quantos tem, ó, mil e setecentos, ó, lançaram uns aqui, né, mil e quinhentos, ó, mil e quinhentos também só tem um ali, hein, deixa eu ver, mil e seiscentos, é, se vender agora, bom, se lançar agora, vende mil e seiscentos, tá, só pra vocês testarem aqui, ó, posso lançar, eu peguei por mil e quatrocentos, tá, o ideal é mais barato, hein, pessoal, mais barato, hein, mas, ó, vou lançar aqui, ó, uma hora, tá, mil e seiscentos, só pra vocês verem saindo ali, tá, vale a pena vocês acompanharem também aqui, ó, o precinho de venda no momento, tá, vamos ver aqui outro, vamos ver aqui se eu vencer algum deles aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ganhei, ó, uuuh, danada, vamos ver se já vende, ganhei por quinhentos esse daqui, hein, mano, vamos ver se já vende, então, tá, tava dois mil, né, vamos lançar aqui, ó, vamos lançar aqui, ó, uma hora, mil e oitocentos, vencemos por quinhentos, tá, vamos já lançar lá, o que mais que nós temos aqui, que nós já passamos, esses aqui a gente vai passar, tá, aqui, ó, Pedro Mendes, ó, mil e duzentos, ele tava mil e seiscentos, né, nesse momento, tal, ok, vamos já lançar aqui, ó, ele pode até atingir um pouquinho mais, mas vamos lançar aqui nos mil e seiscentos, né, pra gente já tentar vender, enquanto isso, deixa eu mostrar um outro aqui pra vocês aqui, é, que a gente tá fazendo algumas coisas, o clichê ainda tá bom, hein, pessoal, pessoal, esse daqui, ó, tá valendo bem a pena ainda, ele tá bem carinho aí, né, tava uns três mil, deixa eu ver, dois novecentos, se aumentou, opa, dois novecentos, ó, pela manhãzinha, ele vai tá um pouquinho mais caro, tá, a noite a tendência é ficar um pouco mais barato, esse item aqui, ó, dois e quinhentos, tá, ele chegou a bater dois novecentos aqui mais cedo, tá, ó, dois e seiscentos venderia, ou dois setecentos, na verdade, né, vamos ver dois oitocentos, ó, dois e setecentos vende, tá, dois setecentos, o que vocês vão tentar fazer, tentar pegar no lance aqui, ó, dois, ó, vou tentar dar esse lance aqui, ó, vamos tentar, deixa eu ver que mais, ó, tem mais um lance, ou, lance bom, esse aqui, hein, lá nos nove minutinhos, ó, tem esse lance de dois, né, e aí vai, ó, tem um lance, mais um ali de quatrocentos, vale a pena, hein, vale a pena, um clichê, show de bola, vamos nesse Nuno aqui, ó, Nuno, espaço, sequeira, ó, português também, hein, ó, quanto ele tava valendo aqui, mais ou menos, esse tava bom pra, é, lances, tá, é, ele tava aqui mil e trezentos, vamos ver mil e duzentos, ó, ó, mil e duzentos, vamos ver mil e trezentos nele, vai, mil e trezentos, isso aqui, pra quem tem poucas coisas é bom, mil e trezentos vende, ó, lance bom aqui, ó, vamos dar esse lance aqui, ó, tem mais um lance legal aqui, ó, lá, ó, tá, então acho que tá valendo vocês tentarem fazer com esse daqui também, tem vários lances aí, já vendemos aqui, o que foi, vamos dar uma olhada, vamos lá, ó, pegamos por quinhentos, hein, ó, show de bola, hein, já vendeu, ó, Gonzales ali, ó, também deu certo, vale a pena pegar mais barato, lógico, tá, então vale a pena, snipando, esse daqui, esse aqui, vocês tentam, ou lance, vocês podem ver que eu venci no lance, quinhentos coins, e esse daqui, a gente comprou lá, é, mil e quatrocentos, porém, dá pra comprar mais barato, dá pra vencer no lance, é, jogador que vale muito a pena aí fazer, ok, então, seguindo aqui, esse é um que a gente mostrou, né, tá tentando vencer, ó, já saiu um lá, hein, ô, dano, não dá, vai, tá bem em cima ali, mas eu tentava ganhar, ó, outro aqui, tem vários lances, hein, vários lances, tentando snipar, aí vocês tentam, é, conseguir, tá, um pra quem tem bem pouquinho coins aí, quer subir um pouquinho, ó, esse daqui, ó, vamos dar uma olhada pra ver quanto que ele tá, ele tava mil coins, não é, novecentos e cinquenta, ó, novecentos e cinquenta tem, ó, eita, já tem setecentos, aqui já, já nem compensa, aqui é mais pra vender durante o dia aí, não sei se vai valer a pena pra vocês aí, eu tô pegando e colocando, ó, tá vendo aqui, ó, tem um de quinhentos aqui, e os caras tão dando quinhentos aqui, tá, ó, então, acho que vale a pena acompanhar ali, ó, esses de quinhentos e tal, vou tentar pegar e guardar, vai, ó, tem de seiscentos, pode tentar vender por nove, por mil coins isso aqui, hein, tá, neste momento que eu tô gravando, não, mas vamos tentar de manhã aí, tentar acompanhar, vou deixar ele guardadinho aqui por hora, né, sempre valoriza, então, vou guardar aqui um pouco, beleza, esse é bom, também, vale a pena arriscar, vamos aqui no Luiz, com S, tá, Luiz, vamos lá, Luiz, ah, Rodrigues, Luiz R, ah, vamos ver aqui, esse aqui, ó, Luiz Rodrigues, lembra que eu falei dele, pegando barato aqui, deixa eu ver, mil, não tem, mil trezentos, mil e quinhentos, tava mil oitocentos, né, deixa eu ver, mil novecentos, opa, subiu um pouquinho, ô, danado, hein, olha só, eita, danado, olha só, olha só, três e duzentos, neste momento aqui, ó, não, e três e quinhentos, três e quinhentos, saiu agora esse aqui, três horas, hein, ó, três horas lançou, vamos dar uma olhada aqui, ó, olha só, tá valendo três mil coins, hein, uau, tigres México, ai, 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 ó, ó, lance bão, hein, dá mil nele aqui, ó, vale, vale a pena tentar sniper esse item aqui, viu, pessoal, vale a pena, deixa eu ver se eu posso, ih, só posso dar mais três lances aqui, deixa eu jogar tudo pra cá, ó, vamos falar do Danilo, vamos falar, ah, vencemos esse aqui, hein, ó, 1.300, tá, vende por 1.600, já vem, uuuh, vencemos outro, oitocentos, vale dois mil ali, então dá sem pretensão, hein, pessoal, é, o lance, né, lógico, evidentemente, né, então já vamos lançar no mercado, já que a gente já venceu mais um, beleza, ó, vou vender aqui 1.800, vale dois e pouco, tá, mas vocês podem ver que tá vencendo, ó, esse aqui a gente já mostra pra vocês, cadê o outro lá, ó o Sequeira lá, ó, mil, tá, acabei de mostrar pra vocês aí, né, cadê, ah, esse aqui, ó, vamos lançar esse aqui, ó, vamos colocar aqui 1.600 nele, pode até vender um pouquinho mais caro, acho que pela manhã, vai tá uns 1.800 nele aí, hein, mano, acho que vale a pena, hein, vale a pena arriscar ali, hein, ó, isso aqui, hein, e, danado, ó, 3.200, vamos ver se a gente consegue pegar até mais barato dele aí, hein, vale muito a pena, ele tava mais barato, viu, ele tava 1.400, cabra aí, tava vencendo no lance, viu, dava, dava pra vencer no lance, vamos ver esse aqui, ó, manga, não, não vou dividir o vídeo não, hein, pessoal, vai tudo no vídeo só, hein, aqui, tudo no vídeo só, hein, não pula, tá, tenta pegar todos os itens aí, pra vocês tentarem fazer um a um aí, ó, esse daqui, ó, vamos ver se a gente consegue mais barato nele aqui, 1.200 tem, não tem, 1.300, é, 1.300 aqui, ó, pegar, tentar pegar no lance aqui pra já vender, né, deixa eu ver se tem lance, ó, o cara tá belo ali, ó, já tá 1.300 ele, hein, ó, 1.300, tenta aí naipar, então, hein, pra vender por 1.300, 1.200, pra quem tem poucas coisas, que vale a pena, viu, pessoal, boa bandeira, bom time ali, ok, tenta arriscar aí no lance pela manhã, tentar comprar o mais barato possível, ele vai do de 350 pra cima, tá, vale muito a pena, então, uns que vocês, um que você viu vendendo lá, esse aqui, ó, zapacosta, 1.400 também, isso aí caiu, não, deixa eu ver aqui, 1.400, opa, 1.500 subiu, subiu 100 coins, 1.400 venderia, ó, acabou de cair esses aqui, hein, vamos ver aqui, ou, danada, 1.400 vende, hein, eita, mais um aqui, será que tem muita gente, mano, será, acho que vale a pena, hein, 1.400 vende esse aqui, hein, ó, já até já vendeu alguma coisa, ou não, tiraram, ó, vendeu mais um, é o cara lá, ó, valendo, hein, valendo a pena, deixa eu ver aqui, tiraram no lance, ó, ganhei, uh, ganhei o clichê, hein, vamos tentar, já vendeu, nem sei, ele tava, ele aumentou, né, acho que tava 2 e, vamos já lançar aqui, ó, 2 e, tinha, ah, vamos colocar aqui, ó, 2.600 nele, vai, eu acho que ele tava até um pouquinho mais caro, se não estava, ele vai ficar, né, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tiraram, ó, ganhou os apacosta, mano do céu, tiraram outro, será ou não, deixa eu ver aqui, ah, tão tirando, ó, ah, 2, tão tirando, urra, perdi esse aqui, ó, tá vendo, ó, 2.200, ó, olha só, eita, danado, hein, 2, bom, então acho que tá valendo, hein, pessoal, acima de 4 ali, venda pra costa, ó o clichê, ó o clichê, ó o clichê, tem lances, ó, eita, vamos dar esse lance aqui, ó, tem vários lances aqui, hein, deixa eu ver, ó, acima de 3 ali, acho que vale, hein, 2.600 nele, deixa eu ver esse aqui, ó, 1.000, hum, deixa eu ver se a gente consegue, será que a gente vende, ó, caiu um de 1.000 aqui, hein, filha da mãe, ó, vamos ver, ó, mais um, hein, tem mais um, ó, mais um aqui, vamos dar 900, e tem um de 1.000 ali, hein, acho que vale, hein, acho que vale, vale a pena, vendeu 6, hein, vendeu 6, vamos jogar os zapacosta, já, já vencemos 2 aqui, fácil, hein, pessoal, fácil, fácil, é, tentem fazer aí também, lógico, o horário que vocês estiverem pegando, tenta fazer sempre o filtrinho, né, ó, 1.500, ele viu lá, 1.500, opa, 1.400 vende, 1.400 vende aqui, ó, então, já pega lá, e já vende 1.400, já, umas coisas entrando ali, entendeu, vamos pegar aqui, isso vocês vão fazer em qualquer plataforma aí, pessoal, tá, o que vale é o item, o que vale é o item, ó, 1.400, vamos lá, 950, 1.400, foi, tem mais um aqui, ó, tem, ó, 1.400, ó, 850, dá pra vencer, tá bom, bom demais, hein, bom demais, opa, quase saí ali, vamos dar uma olhada pra ver aqui, quanto que tá, é, quanto que já vendeu, né, ó, 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 os zapacosta, já foi um, ó, o clichê, ó, já foi outro, né, ó, tá vendendo, hein, tá vendendo, muito bem, muito bem, muito bem, vamos ver aqui, então, tirando meus lances aqui, né, ah, clichê, mano, olha só, opa, legal, tiraram isso aqui, me arrependi, não ter acompanhado, ó, sequeira, hein, eu tenho sequeira lá, vendeu, ó, vendeu mais um, hein, que que foi? ó, os zapacosta, vendendo, hein, então, tanto vencendo o lance, tanto vendendo, tá dando certo, tá, show de bola, vamos ver aqui se tem mais um, ou não, opa, tem 10, para dar também, viu, ó, filha da mãe, tá, deixa eu pegar esse aqui, vamos ver aqui, já a pessoa se tem que pegar aqui, mas ele sai, viu, pessoal, dá para sair ali, é, eu ia colocar um aqui, é, qual que era mesmo, ai, acabei esque, ah, acabei esquecendo, ele estava aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ah, tá, lembrei aqui, se você queira, né, vamos dar uma olhada, só para ver, quanto que ele está valendo aqui agora, vamos lá, é português, né, aqui, não sei o que, vamos ver, 1.400, ó, 1.000, ah, mentira, mano, vou pegar, hein, ó, agora o mais barato seria 1.300 ali, né, vou pegar, porque eu sei que de manhã, esse daqui, ele fica um pouquinho mais caro, então, já roubei, ah, já, vou ver 1.500 aqui, ó, não tem, e, então, vai embora também você, só para tirar do caminho, hein, pessoal, estratégia aí, só para liberar, para eu lançar os meus aqui, a 1.500, pode ser que seja até um pouquinho mais caro, mas vou lançar os meus, ó, 1.000, colocar 1.500 aqui, coloco 6 horas, ó, opa, ó, vou dar esse lance aqui, mano, ó, mais um aqui, 500, vamos já lançar ele lá, 1.500, hein, vamos, vamos fingir que eu, não fingir não, vamos ludibriar o mercado aqui, né, ó lá, 1.000, 1.500, opa, 6 horas, tá, estou lançando 6 horas, já para pegar aqui, pessoal que, ó, opa, filha da mãe, 1.500, legal, cadê o outro de 1.300, agora, aí eu jogo 1.600 ali, show de bola, hein, show de, e aí tem que não acaba, tem mais, vendeu mais um aqui, o que será que foi, agora, já está vendendo aqui, pensa o que, pensa o que, já está vendendo, vamos ver aqui, não tem, mano, deixa eu, vamos ver aqui, 1.600, 1.600 tem, ó, tudo bem, tudo, tudo bem, mas está vendendo os meus, lá está top, legal, legal, vamos ver, vamos passando aqui, vamos virar na página aqui, pessoal, vamos lá, birag, esse era, eu queria chegar nesse aqui logo, que eu tenho uns comprado ali, né, vamos ver se ele desvalorizou a noite, para tentar valorizar durante o dia aqui, então, é, 7 horas, né, postando, então, vamos ver aqui, 1.800, 1.800, vamos lá, ó, acabou de cair, beleza, 1.800 acabou de cair aqui, o time está bem valorizado, o pessoal do time aí, até os jogadores, 1.800 vende, 1.800, ô, lance aqui, doida, vou dar, 1.800 vende, tudo bem, vamos ver por quanto que eu venci, alguns ali, que eu tenho uns, né, vamos aqui tentar pegar alguns aqui, vamos ver por quanto eu peguei, devo ter pegado mais barato, está aqui um, ó lá, 1.300, tudo bem, sem problemas, 1.800, coloca 6 horas ali, ele deve ficar uns dois, hein, será que não fica, mano, 1.200, lô, legal, hein, vou lançar aqui 1.800, tem mais um, não, vamos no, agora, vamos no Danilo, vamos chegar no Danilo aqui, ó, estou perdendo os lances aqui, ah, ganhei, uh, ganhei um aqui, ó, 1.000, agora que a gente vai testar mesmo, se ele está valendo 3.000 coins, hein, é o Luiz Rodrigues, agora que a gente vai testar mesmo, vamos ver aqui, antes de mais nada, deixa eu entrar aqui de novo, é, 1.800, deixa eu ver aqui, Luiz é Rodrigues, né, Luiz com S, Luiz, opa, Luiz R, Rodrigues, ele mesmo, deixa eu ver aqui, se não é fake news, opa, 3, ó, lançaram um de 2, e aí, compra e venda por 3, ele não estava isso, ele estava 2, ele estava, deixa eu ver aqui, Luiz Rodrigues, pega a lista, pega a lista, ó, Luiz, 1.400, ele estava, mano, isso pode ser que a noite, valoriza, ó, tudo bem, ok, 2.400, vamos ver aqui, 3.600, ó, mas está muito estouando, mano, 2.400, ah, testar, mano, vou testar, tem um coins, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, só para ver se está vendendo mesmo, hein, tem que ter coragem, pessoal, 2.400, vamos colocar 3 nele aqui, ó, só coloca uma hora, vai, 3, agora eu tenho um outro aqui, que nós vencemos, lancem, ah, agora sim, esse daqui, ó, vou fazer o seguinte, vou colocar, é, 1.000 coins, ó, colocar 2 aqui, para chamar a atenção, mentira, 1.900, é muito barato, mano, 2.300, e aqui sim, ó, 2.900, tá, deixa eu ver aqui, como é que tem o lance aqui, tem, 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 oh, 22 minutos, ó, está acabando, não tem mais, está ficando escasso de jogador aí, vamos colocar uma hora, vamos, 2.900, 2.300 no lance, vamos ver o que os caras vão fazer com isso aí, tá, vamos ver se a gente consegue já, é, algo interessante com esse item aí, tá, deixa eu ver, 3.100, ó, 3.100 não tem, 3.200, tem aquele lá que lançaram 3 horas, bom, vamos acompanhar, né, mano, vamos acompanhar, Tigres é o time, bom, é, Gilbert, esse aqui, vamos lá, um dele, vai, Gilbert, Gil, vamos aqui, pronto, Frederick Gilbert, esse cabra aqui, ele é barato, viu, bem barato mesmo, vamos ver aqui, 1.000 coins, ele é bem baratinho, ó lá, tem muito, deixa eu ver, ó, tudo 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 9.50, é, vende por 950, né, o ideal desse aqui, é pegar aqui, de 350 até uns 500, ó lá, ó, tá vendo, e, mas só tá lá nos 20 minutos, ó, mas é isso, pegou 350, lançou ali 1.000, ou 950, você já consegue vender, aqui ó, vou pegar, vamos ver aqui, ora o teste, hein, pegamos 750, quem quiser sniper, consegue, já peguei um aqui, ó, cadê ele, aqui ó, ó, tem um de 600, que eu já tinha pegado antes, vamos testar para 900, vamos, então 6, 7, 8, 9, já é algumas coisas entrando, são, né, algumas coisas aí entrando, e o outro, eu vou colocar 950, pegamos agora 750, então tá saindo, tá saindo bem, bem mesmo, legal, eu acho que vale a pena, ó, já vendeu, vamos ver o que foi aqui, vai, sequeira, ah, esse aqui ó, 1800, acabou de sair, então, legal, hein, choro e bola, a gente tá esperando vender mais alguns ali ó, 10 vendidos por hora, né, ó, ganhamos mais sequeira aqui ó, ó, outro zapacosta, uuu, eita, vamos dar aqui, vamos aqui, ó, tem mais aqui, mano, lance tem, eu dou e deixo, eu dou e deixo, esse daqui que eu falei, pessoal ó, esse daqui tá muito bom ó, 8 mil mínimo ali, meu Deus, sequeira, eita, tão tirando aqui, ó, tem mais um lance aqui, dá e deixa, dá e deixa, vamos ver o que a gente consegue nesse item, joga pra lá, vai, jogou, vamos lá, ó, a gente tem que fazer novamente uma triagem aqui ó, usar pra costa, deixa eu ver pro quanto eu vendi, ele já deve ter dado atualizado, 1.400 zapas, e o outro, ah, e o outro, 1.500, tá, tudo bem, tudo bem que não saiu, saíram né, os outros lá que eu lancei, porém, vamos tentar já lançar, quer ver ó, aqui ó, zapacosta, vamos colocar 1.400, pode ser que ele tenha valorizado, mas eu vou colocar 1.400 nele, tá, já é uma boa, 1.400, cadê o outro, outro, sequeira, ó, 700, se eu quiser aqui ó, 1.200, eu já tô no lucro, tá, 7, 8, 9, 10, 1, 12, nossa, já tá no lucro, tá, então já lancei, já pra desfigurar o mercado mesmo, desnivelar né, mas o ideal aí, vender um pouquinho mais caro, tá, é o que pede ali, bom, vamos seguindo aqui, então, seguindo, vou mostrar um filtro aqui pra vocês, vai, tem uns filtros legais aqui ó, inglês 1, se vocês quiserem ir aqui no, Chelsea, no Chelsea, no Chelsea, acho que qualquer item aqui, é, vamos no ouro vai, no ouro, ele tava aqui mais ou menos, 1.200, deixa eu dar uma olhada aqui, 1.100, 1.200, ó, 1.200 ó, tá, 1.200, ó lá, ok, então tentar sniper aqui, deixa eu ver se é qualquer um aqui, 1.000, ó, ah, qualquer um ó, tanto bronze, bronze prata, vamos ver os pratinhos aqui, como é que tá, não, opa, talvez tenha um ou outro, né, se tiver, deixa eu ver aqui, ah, tem, ah, mas ó, esse cabra aqui, outro ali ó, então, deixa em aberto, deve ter bronze também ou não, deixa eu ver aqui, bronze, bronze, ó, tem bronze também ó, ih, mas tá ó, ó, no 59, eita, então o que vocês vão ter que fazer, deixa em aberto, tá, deixa em aberto, alguns, às vezes Premier League inteiro também dá pra tentar fazer alguma coisa, mas eu tô no Chelsea aqui, tá, 1.200 tem ouro, né, tá, ouro, 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 beleza, se não tiver, ó, acabou de cair aqui, beleza, ah, pronto, ó, 1.100 ó, então vamos deixar nos 1.200 mesmo, vai, e aí tentar sniper, ó, 1.000 peguei, juro, já posso, ó, já tem lance de 1.000, já peguei no 1.000 aqui, legal, ó, eita, o Pedro, ó, 1.200, esse eu não vou pegar, ele mexe, cai um mais barato aqui, tá, vamos deixar marcado, beleza, já peguei de 1.000, se quiser lançar, acho que 1.300, consegue, consegue vender, eu vou tentar aquele Jihou lá, tentar vender ele já aqui, mas, só pra pegar o pessoal que tá desavisado e tudo mais, pode ser que vale um pouco mais aí, esse tá saindo demais, hein, caracoles, olha, mais um, danado, hein, aqui eu tô atualizando o XB, tá pessoal, XB, ó, agora o cara, colocou duas horas ali, tomara que ele cai fora, aí, caiu fora, e aí entrou mais um mount, um aqui, ó, mais um old, só vem você, mano, caramba, aí vocês podem brincar aí, tanto ouro, vai no bronze, vai no, no prata, né, aqui, eu peguei um de 1.000 aqui, o ideal é pegar mais barato, viu pessoal, mais barato mesmo, tá, vou até lançar aqui, ó, só pra brincar aqui, 1.300, vamos ver se ele sai, tá, mas o ideal, ó, o Christensen, ó, peguei mais um aqui, ó, colocar aqui 1.200 nele, Chelsea, tá, mesma coisa, e aí vai, vamos no Danilo, então, já que temos um Danilo, ó, vendeu alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, subiu coins, agora a Shainzapa não foi, ah, o Gilbert, acabou de vender ali, Gilbert, já vendeu, tá bom, então, show de bola, tá dando certo, venci mais alguns ou não? Ainda não, mas o cara tá, tá, debatendo aqui, ai, o Zapa perdi, ó, o Sequeiro, não vai ganhar tão fácil não, ó, aqui, ó, 500, Zapa, o Danilo, vou tentar vencer, ó, 1.300, vou tentar nele ou não? Eu vou, porque às vezes ele bate 1.900 pela manhã, então, vou dar nele aqui, vou tirando esses aqui, ó, só prender, ó, então, esse aqui, mano, cara, ó, clixi, perdi, mano, ó, eita, dois e pouco, tão tirando o lance ali, tão tirando daqui, ó, eu vou deixar, porque eu não tenho muito tempo pra ficar, e o Luna, vamos ver se saiu aquele de mil, vamos ver aqui, ah, compraram, olha, mano, aquele de mil compraram, danado, danado, então, mano, ah, vendeu mais coisa aqui, jihuu, ah, jihuu vendeu, hehehe, vendeu, pô, poderia ter lançado mais caro, ah, o Christensen vendeu também, ó, tá, então aquele filtro lá tá valendo, ó, o Christensen vendeu até mais caro, uau, hein, show de bola, show de bola, show de bola, bom, vendendo está, então, 1.200 só no filtro, ah, é, vocês podem brincar ali, tentar ir no prata, bronze, né, cai algum, e outro item aqui, mais, é, caro, né, mas vocês peguem barato, né, aqui eu tô no, target aqui de 1.200, né, mas vocês podem tentar outras formas aí, esse é um dos filtros que vocês podem brincar, vamos ver bronze, como é que tá o bronze dele aqui, deixa eu ver, 2.200, acho que tem bastante, né, 2, ó, do, eita, ó, 1.400, de lá dá, ó, e não, acho que nem, ah, não tem mais, ó, então acho que, ó, 1.900, tal, é um goleiro, né, bom, aí temos esse daqui, de um, ó, eita, ó, também não tá muito barato, hein, 1.400, 1.700, e aí, deve ter lançado 3 horas nisso aí, então dá pra brincar ali, ó, vamos ver, prata, então, ah, os prata é aqueles caros lá, né, vamos ver aqui, 5, opa, tem, tem 4, eita, ó o James, então tem bastante prata ali, deixa eu ver aqui, 3, tem, ó, tem 3, 2.700, acho que 2.500 seria o mais barato dos pratas, mas aí depende do prata, hein, pessoal, às vezes você pega o James ali, que vale um pouquinho mais caro, tem esse daqui, vai sempre no lance, ó, tem 1.700, 13 minutos, vale 2.500, opa, legal, hein, mas aí vocês vão sempre, ó, vamos ver o James, ai, bando temporário, ai, como eu odeio isso, velho, eu não terminei minha lista ainda, pra você ter uma ideia, ainda falta aqui, ó, Curzawa, tá bom demais, Jardel, bom demais, é, Luiz Hernandes Rodrigues, bom demais, vou só passar por eles, hein, pessoal, independente do horário, tá, independente do horário, todos estão muito bons, vocês podem ver o Austin, o Austin, lógico, que vai mudar o valor, isso vai mudar, lógico, né, mas, é, o que vale é o item, né, peguem o item, já vendeu mais um aqui, ó, já vou entrar pra ver, ah, vamos ver aqui, ó, mais um zapacosta, tá, mais um zapacosta, já vendeu, só você tirar uma base, pelo que a gente já vendeu, né, será que a gente já venceu mais alguns aqui, ó, já venceu mais um, ó, zapacosta, ó, vendendo por 1500, 1400, ó, tem mais um aqui, meu, dá, filho da mãe, dá um lança e deixa, ó, ó, ah, então, tá brigando aqui, ó, nesse horário, tá, ó, tem um de 500 lá no lance, hein, mano, já vamos lançar isso aqui pra não perder, né, ó, já vamos aqui, ó, zapacosta, deve valer até mais, mais de 1400, eu não tenho tempo agora pra filtrar, a gente já passou por ele, tá, ó, não falei do Danilo ainda, meu Deus, vamos colocar 1200 nele, não se preocupe, à tarde ou de manhã, ele vende, tá, então, ó, 1500 nele, mano do céu, aqui, ó, ó, vamos colocar, ó, ele deve valer um pouquinho mais caro, mas vamos lançar 1600, porque eu não tenho tempo, tá, depois vocês tentam aí, é, filtrem, né, tentam filtrar, ó, vendeu mais alguma coisa, vendeu, ó, lancei barato, né, vamos ver o que foi aqui, aí, ó, tá vendo, ai, ó, lancei 1600, ao mínimo era 1800, não importa, tá, já vendeu, então vocês podem ver que eu venci no lance, e já vendi, então, fiquem com a dica, com o Cielo também tá bom, meu Deus, vou pular aqui, vai, Danilo, eu tô falando, e eu não gravo dois, ai, vou dividir, vou dividir, não, não quero likes assim, não quero inscrição assim, eu não quero ajudar, um vídeo só, e ai, vocês não pulem, né, o matador me mandando mensagem aqui, pode me adicionar também, viu pessoal, me adicionem, é, vamos ver aqui, Danilo, ó, ele tava bom demais aqui, esse Danilo, ó, ó, 2000 agora, tá, ó, 1300, vou dar, vou dar, vou dar, tá caro, hein, ó, 1000, dou nele aqui, ó, tá, então, agora, nesse momento, lógico, pela manhã, ele vai tá um pouquinho mais barato, mas, neste momento, tá 2000, tá 2000, vamos tentar, Snipe, ó, vendeu mais alguma coisa aqui, ó, é o Zappa, não foi, hein, não foi, ou, vamos ver o que foi aqui, o que será que foi, e agora, hein, mano, 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 ou não apareceu aqui ainda, hein, bom, ó, 15, bom, vendeu mais alguma coisa, vamos dar uma olhada aqui, ó, que a gente venceu aqui, ó, 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 Danilo, tá vendo, 1100, uau, tá valendo quanto, é, 2000 agora, então, vamos lá, 1800 nele, tá, legal, temos mais um aqui, tá, vocês podem ver que é lance, vocês podem ver lá no começo do vídeo, que é lance, tá, aí tem o Suki, né, que nós compramos lá, ele tá barato agora, né, ó lá, mas estão dando lance, eu estimo que esse, esse cara aqui, ó, durante a noite, ele vai ficar um pouquinho, durante a madrugada, né, deve ficar um pouquinho mais caro, ou de manhãzinha, vamos analisar, anotem esse item, de manhãzinha a gente vai pegar, lógico, tô lançando ó, 16, já vendeu mais um, Danilo, vamos ver, hum, Danilo, 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 não, não, ah, então tá aqui, mais um, Gilbert, Gilbert, vendeu mais um Gilbert, ah lá, lembra, né, compramos um, acho que é baixo de 500, se não me engano, e o outro 60, já vendeu, tá, então no lance, consegue vencer e já vender, tá, então legal, 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 esse aqui tá topzera, vocês viram, né, tanto no lance, tanto no compre, tá muito bom, ah lá, vendeu mais alguma coisa, mano, filha da mãe, bom, vamos aqui, vamos ver aqui que nós estamos perdendo, ah lá, eu tava de olho nisso, esse aqui que eu tô de olho, 600, ah, 9 minutos, vale a pena, hein, eu queria vender um desse aqui no vídeo, pra, bom, mas aqui a gente já consegue ter uma base, eu perdi por 900, e o outro 900, tá bom, ó, eita, perdi, zapa, 1400, perdi, Danilo, eu tô vencendo, eu vou tentar vencer esses dois, deixa eu ver, zapa, eu perdi por 1400, mano, tem uma estratégia de, de colocar no lance ali um valor, ó, outro sequira aqui, ó, ó, ah, 17 minutos, nossa, daqui acho que vai ficar caro, hein, deve ter muito pouco, acho que vale a pena, hein, vamos ver Danilo, o quanto tem, caiu mais um barato, não, não, caiu um de dois, de dois, ai, filha da mãe, tá tirando meu lance, não vou brilhar, tá muito próximo ali, não vou brilhar não, tirei, deixa eu ver outro, esse já, tem uns que vale a pena, tem uns que vale a pena, tem uns que vale a pena ali, tá tirando meu lance, curso ao ar, o Jardel, tava bom, vamos ver aqui o Jardel, aqui ó, aqui ó, esse aqui ó, tava mil, vamos ver aqui, 1600, 1400 dele ó, tá aí ó, Jardel, um velanço dele, não, ai ó, eu vou dar em, dois minutos, tentar dar esse lance, ó, ó, 1100 ali ó, ele tá valendo os 1800, tem dois só ali, deixa eu ver, 1700, ó, 1700, não, ó, ele tava 1400, já tá 1600 aqui, noite, então ó, ó, vou pegar aqui ó, 1300, beleza, vou lançar 1700, ele aqui ó, 1300, lógico, vocês vão tentar pegar o mais barato, né, lógico, aqui só teste, teste, teste ó, vamos tentar lançar ali ó, e já vender, tá, e já vender, tem mais algum ó, vendeu mais um aqui, vamos dar uma olhada, Danilo, Danilo, ah, vendeu, olha lá, Danilo 1800, logo vende os dois, tá, logo vende, ah, vendeu o Sequeira, Sequeira 1500, e o outro 1100, tá vendo ó, já vendeu, lembrando que eu peguei 500, né, o de 1100 ali, e o outro peguei um pouco mais caro, ah, mas, acho que mais caro, né, o 750, pra, ah, peguei 1000, 1000 coins, 1500 e o resto mais barato, no lance, bom, aí vocês podem ver aí, é, fazer do jeito que vocês acharem melhor, ou se quiserem, né, logicamente, lembra aquele emblema que eu falei, tá aqui ó, ele é sempre raro, tá, ó, não tem mais barato que isso, ele é 5000 coins, tenta verificar na sua plataforma aí, pra você não perder coins também, ou deixar de ganhar, olha lá, o Jardel estão tirando, então você pode ver que tá valendo, eita, 1500 estão tirando, então você pode ver que dá pra Sniper também, Danilo, tá, ó, tô tentando vencer esse aqui, meu, acho que tá bom, hein, mano, vamos dar uma passada aqui, esse aqui é o primeirão que eu mostrei, hein, ó, ó, os lanços, tá, acho que vale muito a pena, mano, mano, eu vou dar esse lance aqui, ele sempre à tarde fica mais caro, quer que eu recapitulei, não, esse é de vídeo de ontem, ó, mas ó, meu Deus, já foi, eita, quase uma hora de vídeo, hein, mano, mas é bom, hein, ó, Ian, é esse primeirão aqui, ó, ó, vou aqui no 2 e, vamos ver, 2 e 5, não tem, olha só, olha só, 2, 3, olha só, 3 e, mano, 3 e 200, é o preço, ó, o xin tá nessa faixa aí, ó, 3 e 200, acabou de cair aqui, então vende, tá, ó, mano, vou dar, 2, será que os caras vão brigar? 2 dá, mano, ó, meu Deus, meu Deus, ganhei, ganhei, querem ver se eu vendo, eu vou testar, vai, só pra vocês verem, mano, dá pra comprar, muito, deixa eu ver aqui, ó, 3 e, ó, vou colocar 3 e 100, só pra vocês verem, mas ele tá mais, 3 e 200, vai, 3 e 200 nele aqui, ó, só pra vocês verem, aí já vendeu mais coisa aqui, Danilo, 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 ah, vendeu, Danilo, ó, Danilão, já vendeu, que mais, hein, acho que caiu mais um, ó, o Kristen, você já tinha, ó, ah, o Zap, mais um Zapacosta, né, lógico, ah, que mais, hein, acho que é isso, aqui e tal, acho que é aquilo lá, todos aqueles lá, ó, é isso daí, tiraram o lance, tiraram o lance, meu não, vocês verem aqui, ó, que tão, ó lá, tão tirando de 2 e 200, filha da mãe, e o outro, olha, ai, perdi de 2 aqui, mano, e o outro, ah, 1300, mano do céu, mano do céu, show de bola, hein, show de bola, o Zap já vendeu ali também, uau, hein, acho que vale a pena vocês tentarem, nem sei, uau, tinha a mesma coisa, mano, sendo repetitivo, vai, sendo repetitivo, só ver, 2,900, uau, 2, ó, 2,800 agora, ó, tem lance de 2,600, vocês terem uma ideia, eita, 10 minutos eu vou deixar, mas, ó, dá pra estar e parar aqui também, tá, isso aqui é a partir das 9 horas da manhã, mano, pode olhar, a partir das 9, tem demais, 8 e meia, 9 horas, demais, demais, vale a pena vocês acompanharem, vale a pena vocês acompanharem, lancei o meu, uma hora, né, deixa eu ver aqui, quanto que ele tá valendo, eita, tem um de naipe aqui também, ó, ah, tem um filtro legal, vou mostrar um filtro pra vocês aqui, deixa eu só ver, ó, 2,800, isso vale a pena, hein, mano, acho que vale a pena, hein, mas ganha poucas coins, mas vai vender por 3,200, ali, 3,300, são coins que estão entrando, hein, pessoal, então vale a pena acompanhar isso daí, ó, o filtro legal aqui, pra vocês tentarem pegar o CL, ó, tava 4 mil aqui, ó, vamos ver, 4 mil, ó, já não tem, ó, ó, 400, ó, 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 eita, só tem um, 4 e 600, podem ver pela manhã aí, tem abaixo de 4, então se a gente ficar aqui, tentar sniper aqui, neste momento, conta de 3 e pouquinho, 3,200, tinha bastante, tá, é, e tava 4, preço de venda, 3,200, 3 mil pegando, vendendo a 4 ali, tá, tentando sniper aqui, ou, aqui, você já viu que só tem um ali, vamos ver aqui, 5, quantos tem? 5 já tem bastante, né, sem problemas, 4,600 seria o nosso, nosso, target, né, então 4 e 500, pessoal, 4 e 500, baixou, só na pesquisa, ó, tentar sniper aqui, lógico, de manhãzinha, tem mais, e o preço é diferenciado, tá, abaixo de 4 ali, aqui no momento, a noite, né, tá 4,600, dá pra fazer aqui, muitas coisas, com esse filtro aqui também, aproveitar, que não tem muita procura, né, e dá pra fazer aqui, é, pode ver que pela manhã, vai ter mais gente no mercado, né, a noite sempre tem menos, então, é, o preço tende a aumentar sim, claro, mas de manhã, com certeza, vão tentar fazer, vão conseguir aqui, legal, a partir das 8 tem, por isso que, vai ao ar, 7 horas da manhã, pra todo mundo conseguir pegar ali, beleza, acho que vale a pena, tem mais filtros aqui, é o Morales, tem um tal de Morales ali, que a gente tá, que a gente já passou, a gente já mostrou pra vocês, tá bom pra filtro, pra sniper, tem o Gomes, com Z, é um pouquinho mais caro, mas tá bom também, e aí no decorrer do dia, a gente vai trazendo mais vídeos, pra vocês aqui, tá bom pessoal, vendeu mais um aqui, vamos ver o que foi, né, só pra vocês não perderem, ah, o Jardel, vendeu o Jardel ali, tá bom, poderia lançar um pouquinho mais caro, isso tudo aqui foi agora, tá, nesse momento, tanto esses, tanto os outros, que a gente, é, já zerou, como eu já tô zerando aqui também, tá, foi tudo, é, trade que nós fizemos agora há pouco aqui, e que tá valendo a pena, ganhei mais alguns lanços ou não, não, deixa eu ver, ah, ganhei aqui ó, dois, três, vamos lançar pro três e duzentos, lógico, seis horas nele, seis horas nele, tá, ficaram alguns itens ainda a lançar, mas pro vídeo não ficar tão extenso, a gente vai parar por aqui, pra não ficar mais cansativo, do que já está, pessoal, um único recadinho importante pra vocês, fiquem ligados aí, sempre tem vídeo novo, então, se inscreva no canal, ativem as notificações, ó, recadinho pra vocês, e até a próxima, um ótimo dia pra vocês, e tchau, é isso aí, uma pausa rápida no vídeo, pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal, por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo, pra você, 100% gratuito, e, você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em baixo, algum comentário, que os melhores, vão aparecer, nos próximos vídeos, falou, nos próximos vídeos,